Olá pessoas, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda ao meu canal, eu sou a Denise Rocha, prazer, aproveita pra se inscrever, e no vídeo de hoje, e curti também, e no vídeo de hoje, gente, eu vou fazer um vlogzinho pra mostrar um pouco as luzes natalina daqui, pra quem não sabe, eu sou de Marabá, tô tentando ver aqui a melhor luz, e agora já vai dar 6 horas da tarde, a iluminação não tá favorecendo muito, então, vamos lá, ver se eu consigo mostrar um pouquinho, inclusive a praça, se você ainda não assistiu esse vídeo aqui, ó, vai lá assistir esse vídeo do ano passado, a praça estava linda, 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 é a Praça São Francisco, porém, esse ano, quase não tem enfeito natalino, mas tem sim algumas coisinhas aqui, nós vamos passar lá agora pra estar mostrando pra vocês, então, vem comigo! Eu tô aqui no batalhão, deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha, o tanto que tá bonitinho aqui, tudo isso que eu tô fazendo aqui é pra poder tirar uma foto, a pergunta é se eu posso fazer isso, meu Deus, será que eu vou ser presa só pra tirar essa foto aqui? Bom, gente, eu acabei de tirar uma fotinha aqui, como eu falei, eu quero não ser presa por isso, tem esse outro aqui, ó, que eu acho lindo E tem aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é um barquinho Nós vamos chegar na nossa árvore natalina No ano passado teve, como eu até mostrei um pouquinho pra vocês, hoje em segredo, eu até troquei de roupa, coloquei aqui uma fuzinha branca E as imagens que eu tô mostrando pra vocês, eu tô fazendo ela numa câmera, ela é boa, tá? Porém, eu tenho que fazer ela em HDR E no HDR ela não tem estabilização, então por isso que vai ficar tremida, mas aproveita pra curtir, compartilhar esse vídeo que eu mereço Chegamos agora, gente, na árvore natalina Essa árvore natalina, essa árvore, ela fica bem no trevo, é... aonde? Aqui, ó, atrás dela, vai pra Cidade Nova Pra cá, vai pra Nova, e aqui atrás de mim, ó, vai pra Velha Marabá ou pra Pionera E aqui, a árvore linda Ih, se não é bonita O ano passado eu vim pra cá pra poder tirar umas fotos nessa árvore E tava chovendo E hoje também parece que vai chover, tá choviscando O segundo ano que ela tá aqui, eu tô aqui do outro lado da pista, ó, pra mostrar um pouco mais pra vocês É uma distração a mais nesse momento que a gente tá vivendo E agora na praça da Cidade Nova, São Francisco, segura a querida, fica a mamãe E como vocês podem ver, ó, a igreja continua infeitada Ali tem uma árvore natalina Algumas árvores aqui atrás, ó, também tá infeitada E aqui atrás, olha, tem a magedora que eles fazem isso todo ano E aqui atrás, ó, não sei se vocês lembram que tinha um palco muito lindo que a gente poderia visitar o Papai Noel Esse ano não tem mais E agora, gente, tá tendo culto na igreja A gente poderia tá lá, né? Pois é, não estamos Estamos com dívida com Jesus Cristo Eu sei disso E aí Amém. 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 de se inscrever, de curtir de compartilhar de conhecer um pouco mais a minha cidade que me acolheu, que é Marabá e até o próximo vídeo tchau gente Tchau